Contratar um artilheiro foi também a maior preocupação do Cruzeiro, um goleador com fama e que era um antigo sonho do clube. Paulinho é daqueles jogadores que ganham a simpatia da torcida facilmente. Brincalhão, bom de conversa, ele chegou já como um ídolo. Foi recebido com muita festa e prometeu fazer a torcida esquecer Ronaldo. Se o Atlético aposta em superésio, o Cruzeiro vai ter o super-homem show neste campeonato. O carinho que eu recebi na minha chegada aqui, dentro de campo e, logicamente, conquistando muita coisa aqui porque é esse o meu pensamento.